Explicações equivocadas, confusas e muitas vezes erradas. Consumidores enfrentam a desorganização das operadoras de TV por assinatura. E os clientes reclamam por não terem acesso à programação da Record TV, SBT e RedeTV. E ao pedirem esclarecimentos, ouvem todo tipo de informação. Bruno contratou um pacote da operadora Sky e deixou de receber o sinal da Record TV, SBT e RedeTV. É um canal aberto, mas eu quero ter o canal aberto. Às vezes eu passo, se está passando alguma coisa que me interessa, eu paro e assisto, entendeu? Depois de quase uma semana sem três das principais emissoras do país, ele voltou a reclamar com a operadora. Demorou quase oito minutos até conseguir falar com uma atendente. A gente vai ter uma previsão. E você consegue me transferir? Porque eu queria saber, porque quem está sendo lesado é a gente, na verdade, né? Que a gente tem uma quantidade de canal. E aí a gente está com três a menos, né? Como resposta, a funcionária sugere que Bruno pegue uma antena de graça junto ao governo. Tem a antena que estão disponibilizando, né? De graça. E aí você pode instalar essa antena e conseguir assistir os canais abertos e continuar com a Sky. Não é assim. As antenas que o governo distribui sem custos são para famílias inscritas em programas sociais. Não é o caso do Bruno. Depois da informação errada, a funcionária sugere que ele compre uma antena da Sky. Ela falou de, se não me engano, R$ 80,00. R$ 60,00? R$ 80,00. Bruno ficou indignado em saber que teria que pagar a mais para receber o que já é direito dele. Se eu deixar de pagar, que seja referente a cada canal, R$ 10,00, se eu deixar de dar R$ 30,00 a menos na minha fatura, eles vão cancelar a minha assinatura. Eu vou ficar sem o sinal. O consumidor não pode pagar por algo que não está no contrato. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo avalia a atitude da Sky como indevida. Exigir um pagamento de uma nova tecnologia para cumprir um contrato que está em andamento é uma cláusula abusiva, pode ser declarada nula e quem já pagou pode discutir isso judicialmente. Nesse caso, o assinante não ficou sem os três canais abertos. O sinal da Record TV, por exemplo, está chegando normalmente. Mas isso por causa dessa pequena antena aqui. É ela que capta o sinal dessas emissoras. Mas aí é que tem um detalhe. Não foi o dono da casa que instalou esse equipamento, e sim a Sky, a operadora que ele contratou e trouxe o serviço. A Sky trata seus consumidores de formas diferentes. Há quem tem acesso a todos os canais abertos e outros que precisam pagar para isso. Um desrespeito ao consumidor. O consumidor tem que ter a informação prévia, a comunicação, alternativas, quais são as opções, já que ele contratou canais, ele tem uma grade de programação, ele paga por mês. Então, essa comunicação tem que chegar ao consumidor para que ele possa ter, não só as alternativas, mas também o poder de decisão se ele se mantém ou não no contrato. Ter uma antena da Sky em casa hoje é sinal de problemas para os assinantes. A gente está pagando o mesmo preço por uma coisa que a gente não tem. Eu, sinceramente, eu nem quero desconto mesmo, eu quero cancelar, porque eu já estou insatisfeita faz muito tempo. Dor de cabeça também para quem assina a NET. A empresa mantém a mesma desculpa para os assinantes. Não quer reduzir o valor das faturas com a saída dos três canais abertos. E ainda diz que Record TV, SBT e Rede TV são cortesia. Um tratamento que as outras emissoras e até produtoras estrangeiras não têm. Elas recebem para disponibilizar suas programações. Mas emissoras que estão há anos na casa dos telespectadores não são valorizadas. Você está pagando por isso, por esse serviço, né? A NET paga, né? O canal paga, ou seja, deveria ter o programa sim. As operadoras de TV por assinatura não podem ignorar a importância que os canais abertos têm para os assinantes. A operadora vende o acesso a esses canais. Tem muita gente que contrata planos básicos em uma operadora de TV a cabo exatamente para ter acesso aos canais abertos. Porque a qualidade era melhor, porque a forma de juntar os canais fechados com os canais abertos dava uma facilidade para o consumidor. E aí E aí Obrigado.